Um temporal derrubou o silo de uma cooperativa em Iguaraçu, na região noroeste do Paraná. A estrutura fica às margens da PR317. Motoristas que passaram pela rodovia registraram os estragos. Segundo a cooperativa Cocamar, ninguém ficou ferido. E em Mandaguari, também na região noroeste, o vendaval começou repentinamente. Uma câmera de segurança mostra o momento exato. Segundo a Defesa Civil da cidade, ao menos 15 árvores caíram. A Copel confirmou que cerca de 10 mil unidades consumidoras ficaram sem energia. O trabalho de corte de galhos e de reestabelecimento do serviço já começou. Temporais também atingiram a região oeste. Em Cascavel, os ventos que passaram dos 70 km por hora provocaram a suspensão de aulas e congestionamento na rodovia. Nesta escola municipal, o telhado da unidade foi arrancado, as aulas suspensas e o retorno é só na próxima terça-feira. Diversos pontos da cidade tiveram estragos. Aqui na BR-163, a tempestade causou grandes prejuízos. Isso porque uma torre de alta tensão caiu sobre a pista. Os fios ficaram suspensos pela rodovia, causando uma situação de muito perigo para todos que passavam por aqui. Alguns caminhoneiros ficaram presos no trecho e agora tentam uma oportunidade de dar a volta e seguir viagem ou esperar que a situação seja resolvida. Fazer o retorno aí, a gente está tentando voltar, pegar um outro caminho para seguir viagem. Como a torre ficou completamente destruída, o trabalho poderá durar mais de um dia. O pessoal aí que utiliza o contorno oeste vai ter que seguir por dentro de Cascavel através da BR-277. Mais de 10 postes ficaram derrubados na rodovia. A chuva também trouxe destruição para muitas cidades da região oeste do Paraná. Em Medianeira, diversas empresas tiveram prejuízos por conta da tempestade. Em uma delas, o telhado do estacionamento cedeu e danificou carros. E além disso, uma parte dos vidros chegou a estourar e causou correria dos trabalhadores. Capitão Leone das Marques, a força dos ventos assustou os moradores. Em Marechal Cândido Rondon, houve queda de várias árvores e postes bloqueando rodovias e também ruas. Segundo a Coppel, 88 mil consumidores ficaram sem energia nas regiões oeste e sudoeste.